Falar de um level cap um tanto único, que provavelmente foi uma péssima ideia Fiz uma build pro Baruch pra ser o mais tanque possível E a ideia em si foi fazer um loop No papel é uma ideia maravilhosa Na prática funcionou até certo ponto Por causa que o Warframe, o jeito como ele escala é retardado É um negócio extremamente absurdo Extremo, extremamente absurdo E é uma coisa que eu já expliquei, já falei Mesmo pra mim que já conhecia isso Às vezes tu tenta desafiar o negócio mesmo sabendo que é quase impossível Tem como tankar a level cap? Seja com vida, com shield Ou com energia Que foi o caso que eu tentei utilizar Talvez até tenha como Mas aí a gente entra num negócio muito absurdo Talvez tu tenha como tankar uns danos bem retardados com nidos Com aquele augmente novo Botar 40k de HP nele E toda a armadura do mundo e reduções que tu conseguir Talvez Talvez assim tu consiga Eu acho que... É, talvez dê Mas mesmo assim é um talvez bem grande Funcionou a minha build Até o nível Mais ou menos 3.500 A partir daí eu já não consegui tankar uma rajada de uma Heavy Gunner Deu pra chegar o level cap com a ajuda do Spectro Ajudou muito E é isso aí O conceito inicial foi o que? Fazer uma build Mais tank possível Pra ver o quanto iria aguentar E... Vão ver se ia dar pra tankar a level cap, né? Que não deu Mas... Levando... O matador principal, Acyan Que é uma arma fantástica Tem dano absurdo E também o Desert Wind Só que o Desert Wind ficou complicadinho de matar Até porque, cara, a build é toda focada em defesa A primária e a secundária A primária é o primer A secundária é utilidade pura 100% Então... Vamos lá Qual é a ideia? Utilizando Quick Thinking E Gladiator Finesse A gente... Reduz o dano que a gente toma Ou a gente aumenta o nosso HP Drasticamente Escala Muito bem Ele... Comba muito bem com a tua armadura Com as tuas reduções de dano E com tudo mais que tu pode imaginar E o Baruka, ele é um frame que ele tem muita redução de dano O Baruka, ele é um frame incrível, cara Ele tem uma redução de dano muito bruta E eu não sei se ele é o que mais tem redução de dano Mas no momento que eu... Criei o conceito dessa build Foi ele que me veio à cabeça O que que o Baruka tem de redução de dano? Passivo Quando a tua barra Ela... Reduz Quando ela zera Tu tem 50% de resistência a dano Desolate Hands Com um pouquinho de força de habilidades Ele chega a te dar 90% de redução de dano Serene Storm Quando tá ativa E tu tem uma força de poder certa Te dá 40% de redução de dano Então, cara Só com o passivo dele Ele tem 90% passivo E o Serene Storm Chega a alcançar 90% de redução de dano Com 9... 9 adagas? Acho que é 9 adagas E 90... Chega a alcançar 90% de redução de dano Também Se eu tivesse o... Acho que é o Elude Eu seria... Tipo... As balas iam me atravessar Tranquilo Mas eu... Botei o Eclipse Pra ter mais 75% de redução de dano Fora isso A minha armadura combinada Arcane Guardian Mais Arcane Reaper Mais a minha armadura base Me dá 86% de redução de dano Mais o Quick Thinking E o Finesse Aumenta meu EHP Pra... Bastante Um valor altinho Então, cara São muitas fontes de redução de dano Fora o Adaptation Só que o Adaptation tem Tem vários problemas Nem é vários O Adaptation ele funciona Pra um tipo de dano Esse é o resumo da obra No momento que tu toma Um dano Tu toma um tiro Esse dano Ele é composto De Impacto, Perfuração e Corte O Adaptation vai funcionar Pra só um desses tipos de dano E o resto O dano ele... Tu recebe ele integral Por isso que ele é bom Até certo ponto É mais ou menos Como ele funciona É... E acima do nível 2 mil O negócio já fica louco 3 mil pra cima Já fica um absurdo Só que... A Disruption Tu vai chegar no nível 20 Na... Na ronda No round 20 E os bichos vão estar perto Do nível mil 35 Eles estão mais ou menos 3 mil 4 mil 40 Eles estão lá pelos 5 mil 45 O último Demolisher do 45 Ele já é level cap Ele já é 9.999 E dali em diante Já é tudo level cap Então Eu fiquei por um bom tempo Tancando muito bem Não tendo problema nenhum E foi isso aí Tá? O barulho Já mostrei todas as reduções de dano Mas e como que funciona? Então Como é que eu... Eu faria esse loop Faria essa retroalimentação Da minha própria build Da minha redução de dano Tá? O que que acontece? Quando a tua vida Chega a 2 Ou quando tu toma um dano Que simplesmente É... Ia estourar a tua vida Ele já pega E já puxa Do quick thinking Ou seja Ele começa a drenar A tua energia Como se fosse vida Só que enquanto Ele tá drenando A tua energia É... O teu... Tu não consegue Recuperar essa energia Com meios como Hunter Adrenaline Ou Rage Né? O que que acontece? Quando tu toma dano Na vida Com Hunter Adrenaline Ou Rage Tu recupera a energia Só que quando tu toma dano Na energia Que é o quick thinking E o Gladiator Finesse Tu não recupera, né? Não tem como fazer isso Então Pra tornar isso possível Eu coloquei os shards Pra regeneração de HP Eu tenho... 29... Tem 30 7, 15, 30 30 de vida por segundo Mais... São 54 de vida por segundo Quando... Com o Reaper ativo Então... Eu sempre vou ter Um pouquinho de vida Pra recuperar Pra... Pra tomar dano nessa vida E recuperar... É... Energia Pra então Cair nesse loop aqui de novo E isso funcionou muito bem Porque combando isso aqui Com todas as reduções de dano Isso aqui funcionou muito bem Funcionou muito bem mesmo É... Só que Chega aquele ponto Que o dano Ele é muito retardado Simplesmente Lá pelo nível 500 Que é um nível bem baixo Eu já não consegui Tancar um... Um soco de um Blitz Eximus Aquele golpe no chão Aquele golpe É um dos ataques Que mais dá dano no jogo Eu acho que os golpes Que mais dão dano no jogo É... O soco de um Blitz Eximus Aquele soco no chão E... O projétil de um Narmer Aquele que ele carrega Aquela orb Gigante Laranja Na frente dele Acho que são os... Os... As maiores porradas Únicas do jogo É... Não só porrada única Mas como Aquele... Aquele soco do... Do Blitz Eximus Ele... Ele dá em média De 6 milhão de dano Por... Por hit E ele dá Tipo vários hits Um atrás do outro Com aquilo Então se tu tomar Aquilo lá inteiro Tu sai caminhando Sambando Dançando em cima Daquela bosta Aquele ataque Tu pode tomar Sei lá Uns 20 e poucos milhões De dano Numa... Numa fração de... Um periodozinho Dois segundos Por aí Talvez um pouquinho mais Tu pode tomar Essa quantidade de dano E cara Isso é um dano Intancável Se tu pegar Esses... Nem que sejam 6 milhões De dano Pra tu reduzir Isso aí Pra um dano Tancável Tu teria que ter Muita Muita redução De dano Tu teria que Alcançar os 99.99999999 Vários novos Pra isso aí Chegar a 6 mil E... Ou seja Tu teria que ter 6 mil de vida Pra tankar um dano Desse Só que Pra tu alcançar Esse 99.99999999% De redução De dano Tu vai ter que fazer Uma build Bem específica Que eu nem sei Se tem como Alcançar tanto E se tu conseguir Alcançar Esta redução De dano Tu não vai Conseguir alcançar Essa vida Entendeu Tu não vai conseguir Alcançar os 6 mil De vida Essa é a questão E nenhuma build Totalmente focada Pra defesa Com todas as reduções Que eu consegui Dê dano Inclusive cura Pra retroalimentar Esse sistema Conseguiram manter Isso Ativo Sabe Então É uma coisa Que É um problema Esse Energy Nexus Aqui Não é A melhor coisa Do mundo Eu acho Que eu poderia Ter tirado Esse Precisa Intensify É uma coisa Difícil de dizer Se foi a melhor Escolha ou não Porque como Eu grow em power Eu alcancei Os 90% De redução De dano Aqui Com o Desolate Hands Então Cara É assim Tem bastante Redução de dano E é complicado Eu até me questionei Durante esse level cap Se alguma hora Seria melhor Eu fazer uma build Pra shield Em vez de build Pra 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 vida E pra Energia Eu acho Que eu conseguiria Tancar Com os escudos Conseguir Tancar Com os escudos Até Até mais ou menos Aquele mesmo nível Uns 13 Nível 4 mil A partir Do 4 mil Todos os hits Eram One shot Nos meus escudos E eu vou dizer Que o que Carregou O que me Possibilitou Fazer Tudo isso Aqui Foi Todo o resto Foi o meu Mutalist Foi O meu Sentinela Foi os meus Espectros Foi todo o resto Cara Mutalist Por que Calor O calor Que eu atirava Nos caras Simplesmente Fazia eles Entrar naquele Estado De pânico Porque quando Consegue um Proc de fogo Isso Faz o inimigo Entrar em pânico Ele começa a sacudir Os braços Na frente dele Um pouco Do dano De eletricidade Que tem Na verdade Tá combinado Mas é igual Acho que ele Pega a eletricidade Com o secundário Do Grimório O dano De fogo Da Cian E com certeza O Irm Prime Com o seu Duplex Bond Atraindo o tiro Pra ele A Vérgulas Deixando os bichos lentos Fazendo eles Se matarem Também com radiação E Que eu esqueci De comentar Acho que até esqueci De mostrar a build Do Desert Wind É isso aqui Meio bosta Nem sei se esse Healing Return Estava funcionando Mas é Foi isso que eu levei Outras fontes De De CC Cara Desolate Hands E Lul Meu Deus Desolate Hands Que Skillzinha maravilhosa Cara Meu Deus Que skillzinha boa Senhor E o meu espectro Puxando o agro Também Isso aí foi Que me manteve vivo Porque Cara Os bichos São muito absurdos Fora isso Energia E a build E a build Essa build Nem era Nem era pra ter levado Essa build Eu deveria ter feito Uma build Nova Pra fazer isso aqui Que provavelmente Seria Sem Relentless Sem Relentless E tal O Sacrificial Steel É uma escolha Que Poderia Poderia cair fora Eu daria Muito mais dano Se eu tivesse Dano de fogo Aqui Porque o dano Que já tem Na arma Já tem Na É O jeito mais simples De explicar Os mods De fogo Eles impactam Drasticamente No setup Do Hit Inherit No geral Assim Tu deixar O dano Base Que tem Da arma Por exemplo Assim Eu tenho Dano de fogo No ataque Pesado Naquela onda De fogo Mas o dano Adicionado Dos mods Ia aumentar Aquilo Drasticamente Essa é uma Porque tem Nós temos As camadas De dano Que é Toda uma coisa Que é de se entrar Em outro vídeo Não nesse aqui Mas o crescendo Estaquei ele Super Tranquilo No começo Isso foi até O que fez As minhas primeiras Rounds Serem mais Lerdos Porque eu tive Que ir Estacando Isso aqui Botando Todo mundo Para dormir Com o Lu Então Construindo Os destaques Eu morri Pela primeira Vez Eu acho Que foi Lá Pelo round De 41 E Quando eu morri Aí Que a coisa Ferrou Porque com Esse combo A Sian Estava matando Tudo Estava matando Muito de boas Tanto que o Segundo ataque Pesado Ele é Extremamente Absurdo O primeiro O primeiro ataque Pesado Ele dá X De dano O segundo Ataque pesado Ele dá 3x de dano Tipo Acho que o primeiro Dá 500 de dano O segundo Dá 1500 de dano Três vezes o dano Simplesmente E Foi isso Fui jogando Tava divertido Tava super interessante Eu tava pensando Meu Deus Cara Eu acho Que eu achei O ouro Do Warframe Finalmente Uma build Tão Ferrada Em defesa Que pode ser Que eu tanque Level cap Não teve como Simplesmente O dano Escala De um jeito Muito absurdo Eles teriam Que Pegar Essa curva Essa curva De dano E fazer O nível Máximo Ele ser O dano Máximo Ele ser Lá pelo Nível 3000 4000 Porque Chega uma hora Que não tem O que fazer Sabe Não tem O que fazer É Tanto dano Que É intancável E Por mais Que tu junte Armadura E coisa Ou Uma hora Vai ter Tantos inimigos Ter dano Cada um Um de dano Ou vai Simplesmente É intancável É intancável Não tem o que fazer Não tem redução Que aguente E não tem Não tem jeito Tranquilo De fazer isso Nem E se Conseguir Que é no caso Do nidos Por exemplo Que tem Como conseguir Mais de 40 E poucos mil De vida E Sobreviver Aquilo Depende De uma série De fatores Sem contar Que tu tem que Estar linkado Com o bicho Tem que estar Linkado Com o bicho Tu tem que ter Várias Buffs De armadura Ativos Tu tem que ter Uma regeneração Louca De vida Também Com Arcane Qual é o que Recupera HP Não tem Não tem só Não tem só o Reaper Tem o Grace Tem que ter o Grace Ativo Recuperando Porcentagem De vida Por segundo Pra sobreviver Mas é isso aí Foi uma run Extremamente Tranquila E interessante Até o Round 35 Ou seja Grande parte Dele Foi tranquilo A partir daí Foi um Merdeiro total Tu jogar com Um frame Que não tem Nada Não tem Um Rolling Guard Não tem Um Brief Respite Não tem Nem o mod Algor Foi Bem Complicado Aquela finaleira Foi uma coisa Pra testar Pra testar Se ia dar certo Eu consegui matar Level Cap Com a Cia Consegui matar Level Cap Com a Desert Wind Ou com a Serena Storm Chame Como quiser E Foi isso aí Foi isso aí Não foi fácil Dependi dos espectros No final Mas foi Foi uma experiência Uma experiência Que Não sei o que dizer Tipo assim Eu não posso esperar Que a DE Planeje Level Cap Não é um conteúdo Programado Pra ser feito É um negócio Que tá ali Porque o jogo Escala E o 9999 É o limite De De spawn Identidades normais Então a gente Faz Periodicamente Mas é isso aí Deixa o like Deixa aí nos comentários O que vocês acham De Toda essa Essa questão E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau